Eu tava sem sono, liguei pro ZZZ Da favela pro mundo, maloqueiro sonhador Vem hoje, tá bem mais fome e um dia passou Tô aqui pra falar que independente da nossa situação A gente nunca pode deixar de sonhar Quebrei altas barreiras, estou correndo mais Sem esperar pelos outros, meu progresso vou atrás Quero minha BM, minha MIO, tem muita paz E uma arruma imensa pra minha mãe não muda mais É que eu vou ser inspiração pra eles que tão chegando E desde sempre sua melhora tá visando Saudade de quando, a bola e a lupa, o tom da tia E nós éramos odiados pela vizinha Infelizmente mudou, a infância tá nas drogas Destruindo famílias, abandonando escolas Isso não é o que eu quero para os menores da favela Que acordam dando tiro e recebendo por ela Mas o que eu posso fazer se o estado não ligar? E pros políticos safados do governo engravatado É só mais um neguinho que uma mãe vai enterrar Mas o que eu posso fazer se o estado não ligar? E pros políticos safados do governo engravatado É só mais um neguinho que uma mãe vai enterrar E revoltado com essa cena só causa dor de problema E não aparece um com a solução Pra sugar, invejar e atrasar Já perdi a conta de quantos vieres tem da mão Cê sabe pedir, mas não sabe ajudar E quando for sua vez, sozinho cê vai dar E só mais uma pergunta pros vermes, filho da puta Quando que cês vão parar de nos matar? Mas o que eu posso fazer se o estado não ligar? E pros políticos safados do governo engravatado É só mais um neguinho que uma mãe vai enterrar Mas o que eu posso fazer se o estado não ligar? E pros políticos safados do governo engravatado É só mais um neguinho que uma mãe vai enterrar E pros políticos safados do governo engravatado